Fulana, 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 fulana Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pra Bertana, caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem cara e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pra Bertana, caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem grana Que pariu, que é só nele, moleque doido A magra vai ter sucesso, se não viver, que é dinheiro, não paga papel Vai pagar, fala lá, porque ele gosta de dinheiro, não paga com a metade A culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pra Bertana, caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem cara e sem grana Você falou pra fulana A fulana falou pra cigana A cigana contou pra Bertana, caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, a culpa é tua Olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana contou pra Bertana, caiu no vidro da minha dona Agora tô sem carro, sem cara e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana Fazem cana com tempo abertando Cai do duvidão da minha dona agora Sem carro, sem casa, sem mano E o outro lindo que é esse é o livro Moleque doido, a magra de sucesso Se não tiver grande, eu não bato pra ter Vai pagar? Eu não gosto de ler, eu não vou bater com a minha cara